Gente, no Walmart também tem muita roupa. É a primeira vez que eu tô filmando as roupas pra vocês aqui no Walmart. Vão comigo ver os precinhos, gente? E se vocês gostarem, deixa um like aí pra mim. Vão, gente? Vamos lá! Olha as blusinhas no Walmart, gente. Essas aqui estão a 24 dólares. Olha que gracinha! Que gracinha, bermudinha. Olha as blusinhas no Walmart, R$ 7,98. Olha as cores, que gracinha. Olha essa dentro, que linda. Que verde. Bem verãozinha, olha que fofa. Olha esse que gracinha. Esse aqui é o conjuntinho na blusinha. Mais um shortinho. R$ 12,98. Olha essa blusinha que vem com um topperzinho. R$ 9,96. Olha essa também, com a outra cor. Olha que bonita é essa. Que Deus, eu acho o preço dessa blusinha. R$ 9,98. Camiseta básica. Olha que gracinha é essa daqui. Olha que cor linda. Por 24 dólares. Tem verde. Branquinha. Um vestidinho de percírio de piscose. R$ 15,96. Ele é uma gracinha. Ele é mais curto na frente, mais longo atrás. Tem um vestão. Olha isso. Dá um monte. Dá um monte. Dá um monte. Dá um monte. R$16,96 Essas aqui estão por R$11,96 É uma malhazinha, parece tecido, mas é malha Olha que delícia, fresquinha Olha as bermudinhas, que fofas R$11,98 essa lilás, olha que linda Rosinha, tem verde, tem de sarja Essa de sarja aqui está R$9,98, olha que fresquinha Também aqui está muito calor, gente Muito, muito quente, olha a verde Olha esses coloridos, que gracinha também Por R$13,44 Na frente assim Um detalhezinho aqui do lado, olha que fofo Tem diversas cores E estampas Olha que lindo esse Olha essas blusinhas Por R$4,98 Tem cada cor linda Camiseta por R$3,98 Olha as cores, gente Que gracinha E vários tamanhos Olha esse macacãozinho Que gracinha Vamos ver o preço dele R$13,88 Tem várias cores Olha o preço dessa blusinha R$7,98 Tem diversas cores E estampas Olha a verde que linda Olha esse gracinha verde Essas aqui estão na faixa de R$24 Tem lisa Estampada Olha que fofinha é essa Um tecidinho bem Bem gostoso Tudo muito verãozinho Olha que lindo R$10,96 Olha aquelas blusas ali Que lindas R$7,98 Olha esses shortinhos Que gracinha Por R$9,50 Olha que bolsinha Olha que bolsinha Olha que gostoso Olha essa jardineirinha aqui de tecido Que gracinha Tecido não É uma malha É malha Olha Uma malha grossa Olha os preços dos toppers aqui do Walmart R$16,98 esse R$14,98 Olha esse daqui totalmente sem costura Uma costura por dentro, muito bonito esse Esse com zíper por R$12,98 Sem cinza Diversas cores, preto, azul Olha esse, que gracinha também Todos vêm com bojo, mas ele é removível Tem um lugar aqui que você tira o bojo Tem um lugarzinho, já deixa um lugarzinho com um furo, com abertura Para poder tirar o bojo fora Só os sutiãs que não podem fazer isso Olha esses rendados, que gracinha Olha que lindo, olha as cores Olha esse por R$9,78 Olha esse, que gracinha também Alguns a gente não consegue ver o preço Deixa eu ver se eu consigo ver esse daqui para vocês Não estou conseguindo achar o preço desse aqui Aqui ó, deve seguir esses de cima R$6,96 É, tudo R$6,96 Gente, eu tenho um desse Pensa no sutiãzinho que não incomoda Muito, muito gostoso esse sutiã Ele não tem ferrinho, também não tem nada Ele não tem costura Ele é colado Gente, vocês lembram o que que é isso aqui, ó Eu acho que poucas pessoas vão lembrar No Brasil a gente chama de anáguas A sainha por baixo Quando você vai colocar uma roupa transparente Olha que legal Que bonita Tem várias cores Preta E o preço, ó R$7,96 Essa daqui R$9,96 Olha que legal Roupão Por R$12,94 Com a rendinha Olha o detalhe Mais sutiã de renda Começando por R$11,94 Esse sutiã normal R$9,94 R$14,94 R$14,94 Esse aqui R$9,94 E aí, gente O que que vocês acharam Dos precinhos das roupas aqui do Walmart? Me diz aí Vocês querem que eu faça das roupas masculinas também? Deixa aí pra mim Que eu volto Vou fazer pra vocês dos masculinos Beijo, gente Até o próximo vídeo